Olá, olá! Nesse vídeo eu vou mostrar os meus perfumes que são de celebridade. Começando pelo Fantasy da Britney Spears, que é bastante conhecido, esse com cheirinho de festa, que esse vidro grande que meu já acabou, só tem um restinho, e esse aqui é o pequeno de 30ml que eu comprei, mas esse vidro é lindo e eu não consigo me desfazer dele. Eu guardo como enfeite. A Eliana tem vários perfumes bons, que eu sei, mas esse primeiro dela eu adorei. Tem só um restinho e eu estou guardando. Eu adorei esse primeiro da Eliana. Esse da Shakira. A Shakira tem vários perfumes que eu gosto. Olha a embalagem bonitinha, a Shakira numa pose de dança. E esse até é o pequeno que eu queria só conhecer. Então esse aqui é o de 30ml, que eu já usei bastante, é muito bom. Eu vou comprar de novo. E tem um outro da Shakira que eu já usei há algum tempo, que eu gostei muito. Os perfumes da Shakira eu acho muito bons. Esse aqui é da Jennifer Lopez, da J.Lo. É o segundo que eu tenho dela. Um outro que eu tinha, era bastante suave. E esse aqui é cítrico. É bem gostosinho para usar no verão. Olha a embalagem. J.Lo. Aqui tigrezinha. Bonitinha a embalagem, né? J.Lo. J.Lo. Jennifer Lopez. Esse é o Black, da Adriane Galisteu. Esse aqui tem cheirinho de noite. Eu já tenho ele há bastante tempo, como parte da coleção, mas usei pouquinho ele. Usei pouco esse perfume. Mas gosto muito, porque eu admiro a Adriane Galisteu. Então, esse perfume dela guardo com muito carinho. Esse lindinho do Justin Bieber. Aqui, a flor. Não sei se é uma flor ou se são corações. Para mim, é flor. Conforme o jeito que olha, é flor ou corações sobrepostos. Aqui tem um coraçãozinho e a chavinha. Esse é muito gostosinho e eu estou demorando para terminar. para manter ele na coleção. Pela coleção. Aqui o da Paula Fernandes, da Jiquitinho. E tem cheirinho de mato. Cheirinho cítrico. Bem gostosinho. E esse da Chiquérrima Paris Hilton. Eu procurei tanto esse perfume da Paris Hilton, até que eu encontrei e agora eu não consigo usar. Porque eu tenho medo que acabe. Que embalagem linda, chique. Adoro o Paris Hilton. É uma fofa, né? É uma bonequinha. Então, esse perfume Paris Hilton é muito, muito bom, mas difícil de encontrar. Então, esses são meus perfumes de celebridades. Adoro todos eles. Gostei muito do da Paris Hilton quando eu encontrei. Agora uso pouco, como eu já falei, para não acabar. E da Shakira. Shakira é o que eu acho que tem os melhores perfumes de celebridade. E Britney Spears. Obrigada por ter assistido. Se inscreva. Compartilhe. E deixe seu like. Obrigada. Beijo. Tchau.